Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que eu não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que eu não causei. Nada do que posso me alucinar, tanto quanto que não fiz, nada do que quero me suprir, do que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz, só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz, só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que eu não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que eu não causei. Nada do que posso me alucinar, tanto quanto que não fiz. Nada do que quero me suprir, do que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz, só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz, só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri.